Vamos lá gente, mais uma então né, esse aqui é 5 ataques de serpentes chocantes capturados em vídeo, vamos ver esse aqui então, mistérios inexplicados, cuidado, aviso, esse vídeo contém imagens que podem ser perturbadoras para algumas pessoas aí, vamos lá, quinto lugar, Esse homem indiano foi picado por uma serpente, uma cobra né, que eles chamam de cobra, as najas lá né, tem até essa controvérsia na ciência né, isso aí cobra, serpente, ah mas é cobra, mas é serpente, não é nenhum, é ofidio, mas essas aí são as cobras né, tanto faz, o jeito que você chama, o importante é você conseguir mesmo com a linguagem popular comunicar todo mundo, mas enfim, isso aí são as cobras, as najas né. Esse pai é encantador de serpente, temos um encantador de serpente e um cara com, que bicho é esse aqui ó, o bicho assustadaço velho, é isso velho, é isso, vamos ver, vamos ver, um cara com um bicho preso na corda no pescoço, um outro cara com uma cortina amarrada na cintura, encantando uma naja com o brilho do Rolex, a galera do trepo tá voando hoje mano, olha isso, Ai sim Alguém vai voltar sem o olhinho pra casa mano É papai, alguém vai coçar o olho hoje e o olho vai fazer assim ó, vai acontecer Ai, ai, vai sair, ai, ó a palpebrinha, ó a palpebrinha Ai, 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 ai mano É, velho Peraí, antes de tudo Bem feito, na moralzinha né, porque não sei se vocês estão ligados, mas essa atividade é um lixo, essa atividade com as serpentes, ela é extremamente abusiva com o animal, primeiro que serpente não ouve nenhum som que se propaga no ar, então ela não ouve a flauta que tá tocando, a flauta é só pros turistas né É, então o bicho não ouve, não ouve, outra, ela acompanha o movimento da flauta porque as najas tem esse display de defesa, de quando elas sentem ameaçadas elas abriram o capelo, que a gente chama de capelo, é a expansão das costelas do pescoço, as costelas abrem, aí ela fica com esse capelo massa aí né Conta até uma lenda antiga budista, se não me engano é budista, em que uma grande naja protegeu o Buda de uma tempestade de areia, com esse capelo e tudo mais, mas enfim, e tem um bichinho desenhado aqui, olha que bonitinho, ó Que louco né, esse desenho também serve pra poder confundir os predadores, que olham ela por trás e pensam que o animal tá olhando pra, que a naja tá olhando pro predador, então quando o bicho vem pegá-la por trás, ele vê esse desenho aqui ó, não tô inventando isso hein mano, tu falou, isso é ciência pô O bicho olha pra esse desenho e pensa que ela tá encarando ele, então muitas vezes ele deixa de se aproximar, outra estratégia do animal também é ter esse desenho na cabeça aí Ah, tô com muita rinite, mas vamos lá, essa atividade é um lixo, danosa pros bichos, a naja só acompanha esse movimento por ser um display de defesa, ela tá olhando onde que ela vai precisar ficar ligeira ali Porque se o cara tentar alguma coisa com ela, ela vai ter que dar um bote, segundo, já tá puta, porque essa cambada de idiota, eles removem as presas das serpentes, é o que a gente chama de animal venomoide Removem os dentes das serpentes e às vezes chegam a costurar a boca das serpentes, o bicho depois disso dura pouco tempo, tem pouco tempo de vida, aí eles trocam por uma nova serpente Tá, achei pouco picada na pálpebra, achei que poderia ter sido no globo ocular Mostra aí, mostra aí o Rolex pra ela mano, tá aí ó, na pálpebrinha, na pálpebrinha mano, na pálpebrinha, olha lá ó Ai, ai, bling, hum Ai, que delícia, alguém, alguém vai, alguém hoje, alguém hoje vai dormir malzinho né, por ficar fazendo isso com o animal, por ficar costurando boca de cobra Tá bom, tá bom Tadinha mano, a tia tá desesperada irmão, tá desesperada irmão, e o que que é isso na cabeça dela também pô Ah, é o cabelo, só o cabelo Vou até aumentar Caraca, coitada, essa doeu pô, essa doeu, o bicho, bicho não tem veneno né, sucuri, mas dentes são agrifas, dentes igual anzol, essa doeu, olha o gritinho Cala a boca meu, nossa, nossa, cuidado, mano, foi só uma sucuri, calma caralho, não foi uma, não foi uma, não foi uma, não foi uma, não foi uma vibora do gabão irmão, não foi uma mamba negra não A menina já mandou um, no way, homem, sem chance, não Ah, nossa, só por esse escândalo, mano, desculpa velho, eu tomei sem paciência hoje também viu chat Só, só por esse escândalo eu acho que mordeu pouco, devia ter deixado um pouquinho mais, fala para de gritar, para de gritar, calma mano, dá pra que serpente é surda, que se também não fosse tinha ficado surda agora mano Ah, se eu não sabe pegar, por que que você foi meter a mão, se não sabe pegar, por que que você foi meter a mão, a mão Será que o, que um dedinho fica ao contrário, não sei, só uma possibilidade, não to desejando hein mano, também não vou interpretar a parada errada hein mano, to falando, não vacila, não sabe mexer, não mexe com o bicho Nossa, mas, cara, mas, nossa fé a sucuri pegou, bruto hein chat, nossa, pegou com gostinho, foi esse grito que essa mulher deu, a sucuri pegou o dedo dela na hora que ela tava fazendo um jutsu, na hora que ela foi fazer um jutsu, a mão dela devia tá entrelaçada irmão, porque não é preciso tá doendo desse jeito, pra quem nunca tomou a mordida de uma serpente, mesmo grande, não dói tanto assim o problema é o lance da constrição das que não são peçonhentas da constrição, mas não dói tudo isso a mina, porra, meteu o vamos lá meteu o jutsu meteu o jutsu na hora da contenção você faz o jutsu na hora da contenção é isso que acontece você também tem que concordar acha que foi facinho enfrentar o Urochimara esse vídeo mostra o momento um boa constrictor cota o mortal's chest o snake veio pior ela terminou morrendo de poesia de silicone por causa do mortal's sérgio um beijinho, um beijinho nunca façam isso, tá a gente as vezes comete esse erro também, né a gente que tá com bicho tem mania de ficar eu tinha muita mania de fazer isso, ficar dando beijo na cara de bicho, pra que, velho, não tem motivo né, dar um beijo na cara de bicho assim, e realmente, velho, mesmo uma jiboinha dessa aí, um bicho inofensivo mas se ela acertar uma mordida no seu olho irmão, tu não vai ficar igual o indiano do primeiro vídeo, mas tu vai ficar com o olhinho machucado ah, mereceu, né ah, mano escove essa língua nojenta, mano essa língua branca ah, vai te fuder a mina botou a língua botou a língua na língua da cobra, mano ai, que pena que não é uma víbora do cabão, mano tá faltando vídeo olha que sensual que isso chave ou gaveta, senhora cobra, meteu a chave, nem perguntou aqui, ó, chave ou gaveta deixa, deixa, deixa deixa só um pouquinho ah, mano, que idiota mais idiota do que a mina fazendo essa parada é o idiota que deu a serpente pra mina fazer essa parada e lamber a cobra com essa língua branca nojenta, mano com essa língua nojenta, irmão coitada da cobra vamos lá, vamos lá ó, mirou beijinho, beijinho mamou mamou, mamou mas a mina foi de boa cê viu a mina na teta só ó, pegou aqui a outra do jutsu número 2 a nossa guerreira de polona em este vídeo, você pode ver um snake handler get bitten by anaconda ele então revela a injury to the camera ah, mas é um bicho de legal, um bicho algum zoo, alguma parada se não é selvagem, né segundo lugar, mano pô, esse foi horrível não dá nem pra ver a perdida nem foi desesperador esse foi horrível vamos descartar esse aí foi pra quinto lugar esse foi pra quinto lugar número 1 anaconda de novo em este vídeo, nós podemos ver um homem sendo constrictado por um anaconda infelizmente, alguém outro está com ele e eles dois conseguem escapar ó, dois pessoal ajudaram ele a escapar ele tinha sido sofrer uma constrição caralho, velho o que é isso? o cara foi ajudar quase foi junto, velho caralho o cara quase foi junto, velho o cara foi ajudar quase foi junto, velho se liga nossa, mano é, mano eu não sei como que isso foi acontecer caralho ainda largou o outro ele largou o outro com o anaconda se liga vai, 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 vai e saiu, velho o cara foi te ajudar, irmão não ah, mano eu acho que esse vídeo valeu só pelo pelo tio o tio que vai ter que a partir de agora se tornar o obito se é que vocês me entendem então é isso, meu irmão ai, ai, velho que tensão que tensão oi, ai, velho oi, ai, velho oi, ai, velho oi, ai, velho oi, ai, velho